Isso é um retrocesso, um retrocesso. O governo não tem o que dizer no dia do trabalhador. O governo não tem agenda, não tem iniciativa, há um vazio evidente que fragiliza o governo. Mas esse pacto, ele servirá até para juntar todos em torno de uma saída para o Brasil. Eu vou discutir essa proposta no dia 5, quando faremos uma sessão temática com a presença de ilustres convidados no plenário do Senado Federal para discutirmos a crise e o desenvolvimento e pretendo, na sequência, fazer no Senado Federal um pronunciamento, aí sim, fazer um pronunciamento tratando desse pacto, elencando essas ideias que rapidamente coloquei aqui e recolhendo já outras ideias. E quem sabe a Presidenta da República enxergue que é uma oportunidade para, em torno de propostas que serão discutidas, defender o emprego. Da mesma forma que ela defende o ajuste, da mesma forma que ela defende a meta de superávit fiscal, da mesma forma que ela defende a meta de inflação.